A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer coisa pra não encher, só isso O que eu tiver na cabeça Cuidado com o jeito que fala, minha Se não, papai põe você no colo Pra começar, você não é meu pai E segundo, se você tentar me bater Eu te dou um pontapé que manda você pra outra órbita Uau Puxa, você é durona É, sabe? Às vezes é o único papo que as pessoas entendem Fecha a porta quando sair, faz favor Mandy, eu cuido de você e de sua mãe Esta casa é minha Faço o que eu quiser Você não faz as regras por aqui Mesmo que pense diferente A CIDADE NO BRASIL